E aí galerinha, bora fazer um spotting de um lugar um pouco diferente? Tiro, velho! Música A terra da Azul está chegando ali, está na 4-9 praticamente E por ironia do destino, hoje está na 2-8 Eu vim aqui pela cabeceira no zero, mas está bom, a gente vai tentar registrar ele ali Caminhão vindo, fazendo poeira Clássico, né? Enfim, tentar filmar ele ali pousando Espero que ele livre na eco ali Música 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 Ainda bem que ele vai lhe durar na época. Está lá já ingressando no pátio lá, como vocês viram aí, e a torre informou que vai mudar para 1 no 0, ainda bem né, a gente está aqui e vai dar para pegar uns registros bacanas aqui né, então provavelmente o Gol que vem em seguida aí, ele vai pousar aqui pelo 1 no 0 a gente vai conseguir fazer uma filmagem bem legal. Pelo visto, o Charmike Bravo vai fazer TGL agora né, instrução, a torre já está instruindo ele já, o taxi já, via Delta Eco, vai decolar do 1 no 0, provavelmente se ele for fazer TGL mesmo a gente vai conseguir pegar ele passando aqui né, pousando né, vai dar para fazer uns registros legais aí. E também né, aguarda aí no movimento aí da aviação geral. da aviação geral, está aí, a turnê印 que a gente vai conseguir pegar o meu 참iro de lá, que ela é o carro da aviação geral, eu voualhar apertar aqui pra lá, que eu vou tirar o carro da aviação geral para o carro da aviação geral, eu vouá dizer que temos que ser o carro da aviação geral, a aviação geral, eu vou tirar o carro da aviação geral, eu vou fazer gira, Caraclavo, ao Prodesar de Plas. A CIDADE NO BRASIL 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 ele está ali, já arremeteu, vai de novo para o circuito de tráfego, agora vamos tentar fazer umas fotinhas dele aí, o ATR já está iniciando o taxi ali pela Eco, aliás Alfa para a Uno Zero, aqui nas nossas costas a gente vai tentar pegar aqui, fazer uns fotos aqui do Charlie Mike Brown para a autorização Campinas, uma mão de zero tem a gente, a gente solicita a proteção de um aviso, mas ele não tem a gente, não tem a gente está indo mais a gente não é, não é... sou a gente está falando um minuto um minuto um minuto um minuto um minuto um minuto A CIDADE NO BRASIL 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 Fui autorizado o taxi dele Alfa e Eco Prono 0 E o Lima Zulu Fox Já esta girando base A CIDADE NO BRASIL Limタинг dynamite a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Errementação ainda As máquinas agrícolas aqui Sempre presente Ficou ali já no táxi Saúde de frente aqui É muito bonito Deixa de bom Lima do Sul do Fox já tocando Ele vira na Alfa Muito provavelmente Outro caminhão Vindo ali Trazendo poeira Conjunção dos dois ali Bacana O cara Rapaz até desceu ali Pra dar uma observada Registrada Já está autorizado a decolagem do Gol Ele vai ingressar e decolar Lima do Sul do Fox Na Delta Vamos filmar a decolagem Pelo celular mesmo Fantástico Som do CFM 56 Parece que temos um King Air ali no Pátio 2 Deve ser o do Governo do Estado E aí pessoal A última decolagem foi a do Gol Agora a gente vai pra casa Espero que vocês tenham gostado Do spotting de hoje Então a gente se vê no próximo vídeo Então valeu Falou Eu fui Boa noite 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 A CIDADE NO BRASIL